Dois celulares da Samsung que tem um design muito semelhante. Estou falando do Galaxy A13 e do Galaxy A32. Mas qual dos dois será que é o melhor? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, então, bora lá. Uma coisa que é legal de se falar entre os modelos, que o Galaxy A32 é um celular intermediário que foi lançado em 2021, enquanto o Galaxy A13 é um celular mais básico, lançado agora recentemente em 2022. Mas eu quero realmente aqui tratar das diferenças que temos aqui entre eles, que não é somente o preço, tem outras coisas também importantes para você saber. Mas eu quero aqui começar falando sobre o design entre os dois modelos, né? Porque realmente eles são muito parecidos. As suas câmeras, elas são num formato isolado. O que eu posso dizer de diferença é que o Galaxy A32, eu acho ele um celular mais elegante comparado ao Galaxy A13, que realmente é plástico total. Mas tem um ponto positivo aqui no Galaxy A13, ele não pega muito marca de dedo. O Galaxy A32, ele pega mais marcas de dedo comparado ao Galaxy A13, embora os dois sejam bem tranquilos comparado a muitos outros modelos que eu já trouxe aqui no canal. Em relação à tela, o Galaxy A13, ele tem uma tela maior, uma tela de 6.6 polegadas, já que o Galaxy A32 tem uma tela de 6.4 polegadas. E ambos têm uma tela da resolução Full HD+, mas o tipo de tela aqui presente, ela é diferente. Por quê? O Galaxy A13 tem uma tela do tipo TFT LCD. Já o Galaxy A32 tem uma tela do tipo Super AMOLED. E qual é a diferença entre elas, Elisir? Uma tela Super AMOLED, ela traz melhor brilho, melhor contraste entre as imagens também, e também uma possibilidade de enxergar melhor comparado a uma tela do tipo TFT LCD. É um formato de tela um pouco mais antigo, e que sim, você consegue enxergar tudo muito bem, você vai ter uma experiência legal, mas em superioridade, o Galaxy A32 tem esse diferencial. E um outro ponto agora positivo para o Galaxy A32 é o fato da velocidade de tela, porque a tela do A32 aqui presente é uma tela de 90 Hz. Já o Galaxy A13 tem uma tela de 60 Hz, ou seja, a fluidez, a sensação de quando você está jogando, e está vendo um vídeo, ou até mesmo passando o dedo pelo celular, no Galaxy A32 é uma experiência melhor, porque ela parece mais fluida, mais rápida, comparado aqui ao Galaxy A13. Temos também uma diferença aqui na questão da impressão digital, o Galaxy A32 tem impressão digital na tela, esse daqui é um pouquinho diferente, porque o que eu tenho aqui é o Galaxy A32 5G, que sim, ele é na impressão digital no botão Power. Só que o Galaxy A32 4G, que é o foco aqui desse vídeo, a impressão digital vai na tela e o Galaxy A13 vai ser também no botão Power, como o A32 5G. Já em questão de armazenamento, nós temos uma diferença no Galaxy A13, porque ele tem duas opções. Ele tem a opção de 64 GB de armazenamento, e a opção também de 128 GB de armazenamento. Já o Galaxy A32, ele é limitado a somente a opção de 128 GB. Já em questão de memória RAM, temos uma diferença aqui entre eles também. De fábrica, ambos vêm com 4 GB de memória RAM. Mas aqui no Galaxy A13, nós temos a possibilidade de estender essa memória RAM com a função de RAM Plus. Pois é, com essa funcionalidade que eu já expliquei, já mostrei como é que faz nos vídeos de dicas e funções, eu até te recomendo a ficar de olho no canal, se inscrever, deixar o sininho sempre ativado, para sempre quando eu trago aqui um vídeo novo, você ficar por dentro. Lá eu ensinei como você coloca mais memória RAM aqui no Galaxy A13, que ele vai pegar parte do armazenamento interno e transformar esse armazenamento interno em memória RAM. Algo que é bem legal, fazendo com que você tenha a possibilidade de colocar ou mais 2 GB de memória RAM, ou mais 4 GB, ficando com um total de 8 GB de memória RAM. Já aqui no Galaxy A32 não existe essa possibilidade, ficando limitado realmente a 4 GB de memória RAM. Então, um diferencial aqui para o Galaxy A13. Um ponto aqui que é muito importante para você, principalmente, que gosta de um celular fluido, que às vezes pega o celular para jogar um joguinho mais pesado, é a questão do processador. Aqui no Galaxy A13, nós temos o Exynos 850 da Samsung, e no Galaxy A32, nós temos o Helio G80 da MediaTek, e temos uma grande diferença favorável ao Galaxy A32 nesse caso, porque o Exynos 850 é um processador que, sim, no dia a dia ele vai ser legal, mas em questão de uma coisa mais pesada, como os jogos, ele não tem o mesmo desempenho comparado ao Helio G80. Só para você ter uma noção, no meus testes de benchmark com o AnTuTu, o Galaxy A13 chegou na pontuação de 134.450 pontos. Já o Helio G80, embora eu não tenha aqui o Galaxy A32 4G, peguei sim o 5G, eu peguei as informações do site da Kimovil, e nos testes de benchmark da AnTuTu com a Kimovil, deu um total de 200.458 pontos com o processador Helio G80 no Galaxy A32 4G. Ou seja, estamos falando aí, basicamente, uns 50% de diferença a favor do Galaxy A32. Então, se você vai comprar esse celular para o dia a dia, para você também tirar foto, coisa assim, beleza. Agora, um outro ponto favorável aqui para o Galaxy A13 é o sistema operacional presente comparado do Galaxy A32. E como ele é um modelo mais novo, né, recém-lançado, o sistema operacional que já está vindo nele de fábrica é o Android 12 e ele já está operando na One UI 4.1. Já que o Galaxy A32 isso não acontece, ele vem com o Android 11 de fábrica operando na One UI 3.1. Então, é uma diferença legal em relação a um sistema operacional mais atualizado aqui para o Galaxy A13. Em relação às câmeras, temos um diferencial aqui para o Galaxy A32 4G comparado ao A13, mas é claro, né, também tem que levar em consideração que ele é um celular intermediário e o Galaxy A13 já é um celular um pouco mais básico. Aqui, o grande destaque realmente para o Galaxy A32 vai para a sua câmera principal de 64 megapixel, enquanto aqui no Galaxy A13 a sua principal é de 50 megapixel. está aparecendo aí no lado para você as outras câmeras, porque realmente quero me focar na câmera principal e na câmera frontal também. Porque aqui no Galaxy A13 a sua câmera frontal é de 8 megapixel. Já o Galaxy A32, a sua câmera frontal, ela é de 20 megapixel. Então, eu sempre falo que megapixel não é tudo, mas temos uma grande diferença aqui entre os dois modelos. Com relação à gravação, ambos gravam em até Full HD a 30 fps. Já a bateria entre eles também não vai ter diferença. É uma bateria de 5.000 mAh, porém aqui no Galaxy A13 nós temos a possibilidade de carregar a 25 watts de potência. No Galaxy A32 é limitado a 15 watts. Então, é uma superioridade em carregamento para a velocidade, questão de velocidade de carregar, né? E não necessariamente o tamanho da bateria, porque acaba sendo a mesma coisa. A tecnologia aqui presente neles, conforme também eu já falei, é a tecnologia 4G, então você também não vai precisar se preocupar com isso. A parte de gavetas, né? De colocar chips e cartão de memória do tipo microSD, também você não vai ter nenhuma preocupação. Ambos têm a possibilidade de você colocar dois chips de operadoras, né? E uma parte exclusiva para o cartão de memória microSD. E mais um ponto para você não se preocupar entre eles, é a questão da proteção. Porque ambos vêm com o Gorilla Glass 5 presente. Pois é, se você não sabe que o Gorilla Glass é uma película de vidro colocada nos aparelhos para ajudar para que eles não tenham arranhões e nem quando ocorrer quedas acidentais, ele seja danificado. E também não posso nem que deixar de dizer sobre o preço, porque aqui é um ponto para você ficar de olho. O Galaxy A32, ele está na casa em mais ou menos uns 1.500 a 1.600 reais. E o Galaxy A13 entre 1.100 a 1.300 reais. O Galaxy A13 vai ser um celular que vai te atender para o dia a dia. Mas o Galaxy A32, sim, ele é superior em diversos aspectos comparado ao Galaxy A13. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, vai, deixa aí seu like. Eu também quero saber a sua opinião. Qual dos dois modelos, mesmo depois de tudo que eu falei, você realmente está mais interessado ou optou por comprar? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.